Gabarito da P2 de Física 3. Um cilindro de massa 200 gramas, então tá aqui o cilindro. Raio 5 centímetros e comprimento 20 centímetros e é disposto a uma rampa como mostra a figura. A extensão do cilindro é enrolada uma espira quadrada, não né? Espira retangular. Então tá aqui o desenho de lado, né? Tá aqui a rampa, ok? Tá aqui a rampa e tá aqui o cilindro desenhado de lado, a vista lateral. Se você reparar bem aqui, aqui tá o fio, ó. O fio dá a volta, dá a volta lá por trás, volta aqui pela lateral e vem pra cá. Forma um circuito retangular. E tem mil voltas. E você faz passar uma corrente de 5 amperes por cada uma dessas voltas. O plano da espira é paralelo com a rampa, então tá aqui o plano da espira. Ele é paralelo com a rampa, então a normal da área do circuito tá pra cá. Então a área do circuito tá virada pra cá, certo? Determine o menor campo magnético. O campo magnético tá na... Tá na... É... Vertical, certo? Então vou colocar um campo magnético aqui na vertical. Determine o menor campo magnético que impede que o cilindro rode. Muito bem. Se esse é ângulo θ, a área aqui também tá um ângulo θ. Isso quer dizer que o peso aqui também tá um ângulo θ aqui com a direção da área. Certo? Direção. A partir do ponto onde o cilindro encosta na rampa. Vamos analisar aqui mecânica básica. Mecânica básica mesmo lá. Final da física 1, começo da física 2. Se a força magnética total é zero, certo? Por que que é zero? Eu tenho um fio aqui que está vindo por esse lado, certo? Uma corrente que tá vindo por esse lado com o campo magnético pra cima. Vai formar uma força magnética nessa direção. E desse lado aqui, nessa direção aqui. Essas duas forças se anulam, ok? Aqui também, nesse trecho aqui. E o trecho que tá lá atrás também vai se anular. Mas como esse pedaço e esse pedaço estão desalinhados aqui na vertical, vai produzir um torque. Certo? Como a força total é nula, não importa se eu calculo esse torque total em relação ao centro de simetria do cilindro ou em relação ao ponto onde encosta na rampa. Vai dar o mesmo resultado torque. E esse torque é igual ao momento de dipolo magnético da espira, de uma maneira bem fácil de calcular, produto vetorial com campo magnético. A direção do momento de dipolo da espira, o momento de dipolo da espira, ele é número de voltas, corrente vezes a área, e a direção dele é a mesma da área. Então, quando eu faço produto vetorial entre eles, vai aparecer o seno de θ, e a direção desse torque vai estar na direção aqui para fora da folha. Ou seja, tentando fazer o cilindro rodar no sentido anti-horário. Perfeito. Que outras forças que eu tenho agindo sobre o cilindro? Eu tenho a força peso, que tá aqui. Então, essa daqui é a força peso. Eu tenho também a força normal, que tá aqui. E a força de atrito, que tá aqui. Certo? Se eu escolher como centro de rotação o ponto onde o cilindro encosta no plano, eu não preciso me preocupar para calcular os torques com a força de atrito e a força normal, porque o braço do torque vai ser zero. Então, faço eles subirem, olho só para a força peso. E a força peso, o torque da força peso em relação a esse centro aqui, onde o cilindro encosta na rampa, vai ser R para o vetorial com P, que dá R, P, seno de θ, para dentro da folha. Ou seja, esse torque tá tentando fazer o cilindro rodar na direção horária, fazendo o cilindro descer a rampa. Então, em relação a esse ponto aqui, eu só tenho esses dois torques. Certo? Equilíbrio estático. Para ele estar parado, os torques totais têm que ser zero. Então, a soma desse torque com esse torque tem que ser zero. Isso significa que os senos vão se cortar. Então, na equação de aqui de baixo, os senos vão se cortar. No momento de polo magnético, vai aparecer o Ni2RL, que é essa aqui, a área, certo? Então, os raios também vão se cortar. De tal forma, campo magnético é igual ao peso do cilindro, certo? Massa vezes a gravidade, vezes o número de voltas, corrente, duas vezes o comprimento lateral do cilindro, certo? Isso dá um militesla. Então, o que você precisa saber para resolver esse exercício? Isso dá lista. O que você precisa saber? Você precisa saber o básico de física 1, de mecânica, aquela mecânica mais simples possível, certo? Sabe, de calcular torque, mudar o centro, a força total. E o básico de física 3, certo? Força sobre corrente. Essa daqui é uma expressão que simplifica bastante. Está no formulário. Segundo exercício. Considere um fio cilíndrico de raio R, com uma densidade de corrente não uniforme, variando com a distância radial até o eixo. Então, está aqui a densidade de corrente. Determine a expressão e faço o gráfico detalhado do campo magnético em função de R. Tudo bem. Então, a gente tem aqui a densidade de corrente. E essa densidade de corrente tem simetria axial. Significa que se eu pego aqui a seção transversal do fio. Então, essa daqui é a seção transversal do fio. Ok? Cortei o fio. O fio tem raio R. E eu pego um anel, que é essa parte azul aqui. Pego um anel. O anel, a área do anel é 2πr, certo? Que é a circunferência, vezes a espessura do anel, que é dr. Então, está aqui a espessura. Se eu pego a densidade de corrente nessa área aqui, nesse elemento de área, ela vai ser constante. Por causa da simetria axial. Isso quer dizer que a quantidade de corrente que está... O elemento de corrente que está vindo aqui por esse anel, aqui na seção transversal, vai ser j vezes esse elemento de área, que vai dar 2πr vezes j₀ vezes rzão dr. Onde esse r com esse r aqui vão se cortar na expressão da corrente que está vindo aqui transversalmente. Para que eu preciso saber a corrente? Ele quer saber o campo magnético. Quando eu aplico a lei de Ampere, a circulação do campo magnético é proporcional à corrente... Então, eu estou aqui. Estou pegando a circulação do campo magnético aqui a uma distância R. Ela é proporcional à corrente que está por dentro do circuito, onde o campo magnético está circulando. Isso significa que eu vou precisar integrar de zero até rzinho, certo? A corrente aqui dentro. Então, integrando essa expressão aqui, substituindo esse com esse aqui, integrando de zero até r, eu vou ter 2πj₀ vezes rzinho, quando rzinho menor do que rzão, certo? Porque faz sentido integrar até a borda. Quando for calcular o magnético aqui fora do fio, não faz sentido integrar até a parte de fora, certo? Porque não tem corrente aqui no espaço vazio fora do fio. Isso significa que eu vou continuar, vou integrar só de zero até rzão para a parte de fora do fio. Então, a circulação, que é 2πrb, para a parte de dentro vai ser igual a mi₀, 2πj₀Rzão vezes rzinho, e para a parte de fora, a circulação vai ser mi₀, 2πj₀R². Eu substituo rzinho por r². Perceba que na parte interna aqui do fio, o 2πr vai cortar com 2πr, de tal forma que vai sobrar só o mi₀, j₀, rzão. Ou seja, dada essa densidade de corrente, o campo magnético dentro do fio é constante. E para a parte de fora, vai cair com 1 sobre r, como deveria ser para todo o sistema com simetria axial. Então, fazendo o gráfico, substituindo aqui, vou ter uma parte aqui que vai estar mi₀j₀ vezes r. E a partir desse ponto aqui, é uma distância radial rzão, certo? Que é a borda do fio, cai com 1 sobre r. Esse é o gráfico detalhado. Perfeito, exercício 3. Ah, daí uma consideração. Precisa saber cálculo 3 para resolver esse problema? Óbvio que não. Você não precisa saber resolver todos os problemas com integral de linha. Aqui na lei de Ampera, com a simetria, o b sai para fora. No máximo, no máximo, você precisa de traquejo, e traquejo se desenvolve enquanto, depois que você fez cálculo 2. Certo? Traquejo em cálculo 1, depois que você fez cálculo 2. E um pouquinho, obviamente, de já. Um pouquinho não, né? Bastante já, porque física 3 é puro cálculo vetorial. Perfeito. Exercício 3. Na figura, você tem uma fonte de 12 volts, tem um resistor R1 de 2 kOhm, e um resistor R2 de 3 kOhm, e um capacitor de 100 mF. Inicialmente, o capacitor está descarregado. Determine a corrente imediatamente após a chave ser fechada. Muito bem. Se o capacitor inicialmente está descarregado, significa que não vai passar corrente inicialmente em R2. Por quê? Porque, como esses dois trechos aqui estão em paralelo, como esses dois trechos estão em paralelo, a queda de potencial no capacitor é sempre igual à queda de potencial nesse resistor 2. Isso significa que R2 vezes a corrente que passa em 2 é igual à carga no capacitor dividida pela capacitância. Se esse cara é zero, esse cara necessariamente é zero. Isso quer dizer que, inicialmente, quando ligar a chave, a corrente vai passar só pelo capacitor. É claro que o capacitor começa a carregar. À medida que ele começa a carregar, começa a aumentar o potencial dele e começa a passar a corrente em R2. Até que ele estiver completamente carregado, depois de um tempo infinito. Certo? Isso aqui é um circuito ideal. Então, agora que ele estiver completamente carregado, só vai passar a corrente por R2. Mas, inicialmente, só passa a corrente pelo capacitor. Isso quer dizer que, quando eu aplico a lei de Kirchhoff para a malha externa, inicialmente está descarregado. Ou, se eu aplicasse para a malha interna, inicialmente não passa corrente. Isso daqui vai ficar que a corrente que passa no resistor 1 é a força eletromotriz dividida por R1, que é 6 mA. Exercício dado de graça. Análise de circuitos zero. Certo? O básico do básico do básico. Exercício 4. Uma espira de raio R está sujeita a um campo magnético não uniforme, como mostra a figura ao lado. Então, está aqui a espira. Está passando a corrente aqui, circulando desse jeito. E tem um campo magnético como se estivesse formando um cone. Certo? Então, o campo magnético está formando um cone aqui. É como se tivesse um ímã aqui, distante, e o campo magnético está saindo aqui. Certo? Perfeito. Se eu desenhar aqui de lado, eu estou vendo que a corrente sai pela direita e entra pela esquerda. Então, a corrente sai pela direita e entra pela esquerda. Como o campo magnético está inclinado um ângulo θ em relação à vertical, a força sobre a corrente, que faz 90 graus aqui, a força sobre a corrente, vai estar um ângulo θ em relação à horizontal. Então, o elemento de força que age sobre o elemento de circuito, pegando aqui um elemento de circuito, vou botar uma força aqui, essa força vai estar fazendo um ângulo θ com a horizontal. Então, a componente na direção radial dessa força, pela simetria, vai se cancelar, vai sobrar só força resultante na direção de z. Então, o elemento de força é corrente vezes o elemento de comprimento vezes o campo magnético, básico aqui de força sobre corrente. A componente na direção de z é só eu multiplicar por seno de θ, básico de geometria analítica. Integro sobre todo o circuito, isso é constante, isso é constante, isso é constante, integral de dl vai dar 2πA, certo? E isso daqui vai dar a força sobre essa espira. Exercício também dado. Você só iria errar esse exercício se você não sabe o básico da física 3, é claro, e o básico de GA. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa prova.